No dia 16 de maio de 2010, realizou-se na Paróquia Santo Antônio de Pádua o 4º Marcos Jovem, evento promovido pelo Setor Juventude da Arquidiocese de Londrina, e que nesse ano teve como objetivo reunir primeiramente os coordenadores de diferentes pastorais, movimentos e grupos de jovens, para num primeiro momento pensarmos a nossa juventude e também darmos os primeiros passos em preparação à Semana Jovem, que acontecerá de 11 a 17 de julho. Nesse ano, Marcos Jovem se iniciou no dia 16 de maio, mas terá o seu encerramento no dia 30, com a Festa do Povo de Deus, onde convidamos toda a juventude a estar presente também enquanto Setor Juventude de Nossa Arquidiocese, que propõe justamente essa unidade em comunhão com toda a nossa Igreja de Londrina.